Eu acho que está gravando, já. Já está gravando, certo. Primeiramente, boa tarde. A gente é do Grupo de Prática e Extensão Interdisciplinar da Faculdade Multivic Serra, do curso de Direito, quarto período noturno. Viemos apresentar, nesse trabalho de Prática e Extensão Interdisciplinar, nosso grupo escolheu o tema de crime de prática de estelionato. O crime de estelionato está previsto no Código Penal, no artigo 171, que define a seguinte posição. Obter para si ou para outra vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício árduo ou a qualquer outro meio fraudulento. A pena é de um a cinco anos de reclusão, e, se for praticado contra o idoso, a pena pode ser dobrada. É um crime que tem sido ganhando muito destaque nos últimos anos pela devida globalização e aos devidos avanços tecnológicos em meios como telefones, computadores, programas. E, com isso, criminosos têm utilizado desses meios tecnológicos para tentar passar a perna em pessoas, obter vantagens, fazer apropriação de coisas indevidas. E é isso que tem acontecido sobre esse crime de prática de estelionato. E, agora, vamos dando continuação ao trabalho. O Elieze estará apresentando a parte que refere um pouco mais para as pessoas prestarem atenção e de que forma agir quando sofrer esse tipo de fato. Boa tarde, meu nome é Elieze, aluno do quarto período de direita da Cidade de Méticos e Ferro. Então, a nossa proposta é alertar as pessoas para que não caia nesses golpes interionatários e que mostram os principais meios que esses indivíduos usam para atrapalhar a vida das pessoas dando esses golpes. O cenário que a gente usa para poder fazer esse trabalho e também o cenário que os bandidos usam para poder aplicar esses golpes hoje se tornou que muitos desses golpes estão aplicados dentro do presídio. Então, o cenário se chama internet. O local que eles fazem isso hoje muitas das vezes é para os principais grandes veículos de notícias que hoje também são as redes sociais, que são Instagram, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, muitas das vezes com propostas que parecem muito boas práticas e rápidas. Por exemplo, se você não tiver um pouco desconfiado, você acaba caindo num golpe. O propósito que eu tento falar para você desconfiar, para a população desconfiar, para o povo desconfiar de propostas muito fáceis, muito boas, que você vai ter um retorno muito rápido ou que está muito bom, está barato, ou alguma coisa do tipo. O OLX tem muito caso do celionato. Hoje, com propostas de veículos muito baratos, você vai ver se vai pagar uma pessoa, vai para a conta de outra pessoa. Não acontece muito isso. O problema que esse crime trouxe ele se beneficia, como eu já falei, de uma coisa que veio para ajudar, que foi a internet. A internet veio para ajudar, para aproximar, para trazer essa aproximação, só que coisas boas e coisas ruins, porque a internet trouxe também. E facilitou o trabalho dessas pessoas que antes dependiam de alguns contratos, de papelada. Hoje, não. De um link, alguma coisa ali. Então, isso atrapalha. Isso atrapalha muito. A internet também pode ser uma vilã para a sociedade, principalmente em fins do celionato. E, com esse vídeo, com esse trabalho, o nosso objetivo é criar um maior número de pessoas divulgando esse trabalho, como já citei, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para poder tentar, tentar reduzir um pouco desse crime que está em ascensão. É um crime que está em ascensão hoje. Porque as pessoas hoje, elas não querem trabalhar bandido, então, de dentro da cadeia, com telefone, com a mensagem de texto. Hoje, o pessoal está um pouco mais perto, mas, logo no início dessa era da informática, do celular, digital, não sei o quê, é onde que eles se beneficiaram muito. Então, a gente está tentando alertar o maior número de pessoas para que você possa estar compartilhando também com outras pessoas, da família, ou amigos, ou com quem quer que seja, para que essa informação chegue para o maior número de pessoas que você tem. É isso. Obrigado. Agora eu vou estar passando a palavra. Lembrando também, Yuri, que às vezes as pessoas, boa tarde, primeiramente, às vezes elas sofrem esse crime e muitas das vezes não sabem. Eu acho que o maior significado desse crime de estelionato que a gente pode trazer para exemplificar a pessoa é o crime de corrupção também. As pessoas, às vezes, não sabem, mas a corrupção também é um crime de estelionato, onde a pessoa, por ato ilícito, ela rouba das outras, né? A gente acaba focando mais também numa coisa mais de internet, porque é o meio que a gente vive hoje, né? Acaba obtendo vantagem para si próprio. Isso. A gente fala muito de internet porque é o meio que a gente vive hoje, né? A gente está gravando esse vídeo aqui por causa disso na internet, mas as pessoas, às vezes, elas acabam também não parando, prestando atenção que a corrupção é um crime de estelionato. Muitas das vezes, as pessoas, elas também já sofreram por esse crime, mas deixa passar, aconteceu isso, 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 vou deixar para lá. Não. Se você sofreu esse crime, você tem que denunciar para que outras pessoas não venham sofrerem o mesmo crime, né? Às vezes, você recebe a mensagem lá no seu WhatsApp, no seu Instagram, ah, deixa passar. Não, você tem que denunciar, porque muitas das vezes, o que você não passou, outra pessoa pode passar, né? É isso que a gente quer tentar informar com esse vídeo, mostrar para as pessoas que elas têm que denunciar esse tipo de crime, elas têm que mostrar que existe esse crime, porque muitas das vezes, as pessoas também, elas sofrem esse crime e nem sabem o que é um crime, nem sabem como fazer, o que fazer. A gente também, no nosso Instagram, a gente também tenta passar isso para elas. O que fazer depois que você sofreu esse crime? Grave as conversas e vai denunciar. É importante que essa pessoa também denuncie o crime que ela sofreu, né? É mais ou menos isso que a gente quer passar aqui nesse vídeo para as pessoas que sofreram esse crime. Complementando também, Gabriel e Yuri, acontece que muitas pessoas focam esse crime e, com vergonha, preferem esconder, né? Ficam com vergonha de falar para o pessoal que levou em volta, alguma coisa do tipo. Outra coisa também que acontece, eu mesmo, eu já, faz pouco tempo, eu vi uma proposta de uma TV muito barata. Eu estava pesquisando uma TV e, do nada, apareceu no meu Facebook uma proposta da loja americana de uma TV de 42, 43 polegadas por R$ 700. Então, era muito barato, cara. Então, isso, eu fui pesquisar quando eu fui no link, só me registra, eu só era redirecionado com uma página que não tinha nada a ver com a loja americana. Então, o que acontece? Eles, hoje, esses crimes, esses bandidos, eles estão usando o alogo de grandes, né, grandes empresas para te atrair de uma forma mais fácil para você pensar que você está indo comprando seguros e, na verdade, você não está comprando seguros. Até nessas próprias, se você for parar a pensar nessas próprias lives que teve de cantores de sertaneiros, eles já alertavam sempre para conferir se aquele código QR que aparecia no canto da tela do PicPay, que era assim, quando você fosse pagar, você estava indo para o lugar certo mesmo, você estava indo para aquele lugar que você estava beneficiando, porque os bandidos estavam disfarçando aquela live ali, eles pegavam a live, redirecionavam, botavam outro código QR ali, tendo que o dinheiro ia para a conta deles, entendeu? Que safadeza. Então, eles alertavam bastante isso aí durante as lives que você conferiu que realmente estava indo para a instituição que você queria doar. Então, é um crime que a internet facilitou muito e a gente ficar atento o tempo todo que a gente pode pensar que eu sou esperto com aquilo, mas sempre vai ter alguém mais esperto, sempre vai ter alguém que eu possa ficar trabalhando, vai ter alguém para tentar passar a perna no seu tempo todo. Então, a nossa proposta é essa e para conscientizar o maior número de pessoas e que alertar a população porque, enquanto a gente está trabalhando, eles estão trabalhando dessa forma a vir prejudicada do seu tempo. então fica visivelmente exposto que a falta de comunicação entre a pessoa que sofre e as autoridades competentes é muito grande, essa falta de comunicação. Eu mesmo, agora no mês de maio de 2020, já durante a pandemia, cresceu muito o número de estereonatos durante a pandemia porque, como está tendo essas coisas de forma remota, está tendo presencial para não ter aglomeração, esse auxílio emergencial mesmo teve grandes falhas, pessoas foram prejudicadas, quem realmente necessitava receber esse valor que o governo estava liberando, foram prejudicadas pelos estereonatários. O criminoso, ele procura, ele sempre tenta se reinventar. Se deu errado hoje nisso aqui, no outro dia ele já está com uma nova ideia, uma nova proposta, ele sempre vai tentar se reinventar. já há várias autoridades aí, tem pessoas que entendem bem e fazem o bem para explicar a forma de programas de computador para mais segurança. Durante as eleições agora mesmo, teve essa explicação para não ocorrer a fraude como tentar invadir o sistema do TSE, a TVT atrasa em algumas cidades no Brasil para apuração dos votos, para atualizar a contagem por tentativa de hackers tentar invadir o sistema. Então, o criminoso sempre vai tentar se reinventar, mas a população que sofre isso tem que comunicar às autoridades para ficar mais visível, para levar para a população também, não só quem sofre, mas para o geral que um dia possa sofrer, possa tentar passar por essa situação, ter um pouco de experiência, um pouco de noção. Aconteceu comigo no mês de maio, eu comprei uma camisa de um clube presente a uma pessoa e hoje a gente já está chegando em novembro e eu não recebi o produto até hoje, o site expirou, já não consigo nem mais acessar o site, o site dá como um site inválido e tentei solucionar com a operadora do cartão, a operadora do cartão no dia disse para mim que era para eu esperar um mês e depois dessa tentativa de um mês acabei perdendo o dinheiro. Era um valor pequeno, eu até já ele se estranhar porque hoje camisa de clube é sempre a mais de 100, 150 reais e eu vi um valor mais barato, tentei comprar e acabei caindo no golpe, perdi o dinheiro, mas é uma coisa assim que eu sempre tento explicar para as pessoas, você sempre tem que comparar em dois sites, tipo uma promoção, você tem que comparar em dois sites para ver se aquele valor, às vezes o valor não é o mesmo, mas parece, é um pouco parecido, é um pouco a mais, um pouco a menos, você tem que sempre buscar sites confiáveis e fazer essa comparação. O próprio site da Americanas às vezes aparece no Facebook publicação com o nome Americanas que não é da empresa Americanas e pessoas tentando burlar o sistema para levar vantagem e tentar passar perna em pessoas de bem que trabalha e luta sempre para tentar fazer o melhor para ter uma estabilidade e a nossa proposta central do trabalho é essa tentar levar para o público alvo sociedade pessoas de bens também que não sejam de bens mas para a gente mostrar que a gente tem essa visão levar o nosso conhecimento e poder ajudar as pessoas foi um trabalho feito pelos alunos Antônio de Andrade Elieze Rafalski Gabriel Zene Glenda Silva Maria Cecília Estucci e Yuri Almeida um trabalho que a gente está finalizando um ano um ano que de maneira foi uma maneira difícil esse ano a gente teve que a própria faculdade os alunos teve que se reinventarem tentar buscar meios digitais para poder aprender adquirir conhecimento e foi importante esse trabalho para a gente também que a gente também já costumaram viver isso no dia a dia poder passar para nossas famílias amigos a gente mesmo tem o Instagram que está o Instagram aqui do nosso grupo de trabalho que sempre vem divulgando coisas relacionadas a isso durante esse segundo e durante esse semestre de 2020 a gente tentou sempre mostrar para o público que a nossa preocupação no bem-estar deles e foi muito importante esse trabalho agrega muito conhecimento para a gente valores acadêmicos que serão muito importantes não só para agora como para o futuro e desde já muito obrigado foi um está sendo um ano difícil mas com certeza vamos sair dessa e 2021 estaremos de volta sala de aula valeu um bom um bom final de ano para vocês que a gente já está chegando finalizando praticamente o ano letivo que 2021 seja diferente agradecer a professora Tatiana por sempre estar dando o suporte necessário para a gente fazendo a gente ir buscar conhecimento agregando muita coisa no nosso currículo e demais é só gratidão é é é só encerrar agora só encerrar a gravação